O goleiro vai marcar, sai o goleiro, vai cutucar, botou na frente e pro gol! O segundo passe é errado, mais um, né? Ainda bem que eu não toquei, senão ele não para, né? Bora, vai ser o goleiro, vai marcar mais um, mas é o ponto, sai o goleiro, cortou o gol! Ainda bem que eu não toquei, nãoимо, mas é o ponto, sai o goleiro, não sei o que é o que é o gol! Ainda bem que eu não toquei, não é o que é o gol, né? Ainda bem que eu não toquei! Ainda bem que eu não toquei! Ainda bem que eu toquei, vai ir para a cobrança, o goleiro João vai partir para a bola! Pelanестно! Daniel Paulo Agiou colocou! Ai! Ai! Ainda bem que eu toquei! Ai! Ai! Aliel, Aliel não duvida não, com pressa por baixo, forte, o goleiro do jogo foi nala, mas como ela foi forte por baixo no canto, entra no meio ali pro gato, o gato lançou lá dentro. Vamos, vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL